Três cartas, três produtos que ficaram na alfândega já lá vai quase um ano e que eu nunca mais os vi. E portanto, lixo com isto, não quer mais saber desta porcaria. É verdade, maltinha, tenho aqui três cartas que estavam ali guardadas e no fim deste vídeo vou pô-los no lixo, não quero saber mais disto para nada. Cartas que eu vos vou dizer data. Data da emissão, 13 de janeiro de 2022. Ok, 13 de janeiro de 2022. 31 de 12 de 2021. 31 de 12 de 2021, ok? Portanto, e foram produtos que foram comprados se calhar em outubro, novembro, ok? Mas já lá vai quase um ano. Produtos com... Vejam, ali ó. Suspenso. Está suspenso. Porquê? Ninguém sabe. Não sei, até hoje já lá vai quase um ano. Está suspenso. É o quê? Ninguém sabe. Não sabe mesmo porquê? Nada. 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 Não há informações no mails, não respondem. Vão ao site de CTTs para desalfandegar, metem o tracking. Nada. Está lá, deixou o suspenso. Não conseguem fazer nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Nada de nada. Tenho uma ideia que dois produtos destes três, se calhar até os três, não tenho a certeza, porque eu nem sei ao certo que produtos é que são. É assim, eu tenho o tracking e o que é que produto é. Não faço a mínima ideia, ok? Quando fica em outubro, vocês não fazem ideia de qual é que é o produto. O CTT também não vos diz qual é o produto. Mas eu tenho a ideia que destes três, eu acho que dois, se calhar os três, não é? São contra a facção, ok? E portanto, eu já comprei produtos contrafeitos que chegaram à minha casa e eu fiz vídeo sobre isso. Mas agora estes aqui estão presos na alfândega e não tenho qualquer tipo de informação. Pelo menos dois deles sei que são. O outro não tenho bem a certeza porque não sei ao certo que produto é que é, ok? Mas não tenho informação, não me dizem ao certo. Olha, queimámos o teu produto. Olha, derretemos o teu produto. Olha, desenvolvemos o teu produto ao remetente. Não, não sei absolutamente nada. Praticamente um ano e não há informações de nada. Não dizem nada num mail em concreto. Não me explicam nada. Não faço a mínima ideia. Está suspenso porque eu sei qual é o motivo, é, mas eles não me o dizem. E ficou aqui, ok? Tipo, podiam pedir taxas para pagar, podiam pedir alguma coisa, nada. Não me pediram nada, absolutamente nada. Está preso. Ficaram com eles, ou não sei. Não faço a mínima ideia. Atenção que há pessoas, a mim nunca me aconteceu, mas há pessoas que quando comem produtos contrafeitos recebem em casa uma carta da marca, ok? Neste caso, por exemplo, a Adidas, ou Nike, ou outras, a dizer para pagarem x valor, acho que costumam ser valores tipo 51 ou assim, para pagarem esse valor, senão tribunais, etc, 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 etc. Segundo aquilo que eu pesquisei na neta, eu nunca recebi nenhuma carta dessas. Segundo o que eu pesquisei, há malta que recebe essas cartas e que completamente ignora, não paga nada, eles não vêm atrás de ninguém, supostamente, ok? E, portanto, já, isso tenham cuidado contra a faça. Também, desde esta altura, já lá vai quase um ano, que eu, para mim, o AliExpress, isto foi, produtos AliExpress, para mim o AliExpress morreu, ok? Não vale a pena comprar no AliExpress, pá, pelo menos pelos produtos que eu compro, ok? E, também, a diferença de preço que havia para a Amazon, ok? Essa diferença de preço, praticamente, deixou de existir, ok? Alguns produtos há, mas, na grande maioria, ou não sei se, naquilo que eu compro, no AliExpress ou na Amazon custou mesmo, ok? Não vale a pena, esqueçam, Amazon, e eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, não é? Porque há pessoas que me dizem, ah, é um produto aí, pode ser no AliExpress ou Amazon, não tem nada a ver, estamos a falar da melhor loja do mundo, e a pior loja do mundo, talvez, ok? É péssimo, o serviço do AliExpress, horrível, terrível, envios, serviço pós-venda, garantias, lixo, na Amazon é o melhor do mundo, nisso tudo. Não há, sequer, nem comparação possível. Qualquer das formas, têm sido poucos ou nenhum dos produtos que têm ficado na alfândega, meus, porque deixei de comprar, ok? Eu tenho feito 99, se calhar, pá, 99,9% das compras são feitas na Amazon, ok? Super rápido, super tranquilo, vejo, recebo, não gosto, devolvo, recebo o dinheiro na hora, pá. Não vale a pena inventar, esqueçam, não vale a pena inventar AliExpress e outros sites do género, de banagulhos e afins, lixo, 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 para o meu tipo de compra. Eu sei que há produtos que, se calhar, vocês que não há no Amazon, ou que encontram no AliExpress e afins, mas tenham consciência de que serviço pós-venda lixo, garantia lixo, envios vão demorar, normalmente, ok? É um risco que, obviamente, cada um que compra, não é? E o dinheiro é de cada um, decide se quer correr ou não, da minha parte, Amazon, para não ter problemas. Mas pronto, em princípio também não vou receber carta nenhuma de advogados a dizer para pagar x-valor, já lá vai quase um ano, não é? E, portanto, estas cartinhas vão para o lixo, não quero mais saber disto, não sei, estão registradas no site do CTT, não é? Porque já lá pus o tracking para seguir a encomenda e para, na parte de desalfandegar encomendas, já fiz muitos vídeos sobre isso, para saber como é que se passa. Não sei nada, está lá só, nada, não sei absolutamente nada, não diz lá nada, em concreto, não diz lá nada de específico, não diz lá absolutamente nada, está lá só o tracking, a cinzento, produto dispenso, por suspeita de blá 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 blá. E, portanto, estas cartinhas, lixo, com elas, para mim, ardeu, para mim, não quero mais saber destas encomendas e acho que, pelo menos uma delas, ok, o dinheiro ardeu, ok? Ficam 50 talheuras, o AliExpress ficou com ele. Ardeu, não devolvem, esqueçam, problemas, problemas, problemas. Ainda por cima, foi um produto que eu, supostamente, dizia lá, supostamente não, tenho a certeza absoluta que dizia lá, envio de França, ok? E o produto, o vendedor enviou da China, ficou na alfândega, 50 talheuras, ou quase 60, arderam, ficaram sem eles, deram, o AliExpress, na disputa, deu razão ao vendedor, ok? Portanto, 60 euros, pelo menos, arderam, as outras duas, pá, nem faço ideia, o que é que são, já nem me lembro, não faço a mínima ideia. E, portanto, lixo com isto, não quero mais saber desta porcaria. Acabou-se, para mim. Atentos, e agora, quem vai apanhar isto aqui? Mas, já, para mim, estas encomendas acabaram, o AliExpress, também, para mim, praticamente está morto, não comprou lá praticamente nada. É isso, tenho aqui, sabe o quê? Vou-vos mostrar aqui, uma coisa que tenho aqui. Outra cartinha dos GTTs para um próximo vídeo, mas com uma informação diferente. Esta aqui está-me a pedir dinheiro, e eu quero falar sobre isso num próximo vídeo. Até o próximo vídeo, e, maltinha, fiquem bem, um grande abraço. Link está aí na descrição, sigam-me no Instagram. Tchau, tchau. Amém.